Tenente-Coronel PM da Láqua, comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar, sediado aqui na cidade de Juína, estamos subordinados diretamente ao 8º Comando Regional. Ontem, 19 de agosto de 2024, tivemos uma infelicidade de sermos acionados para atender uma ocorrência de roubo. A Polícia Militar foi acionada por uma vítima, que havia sido rendida por dois indivíduos, no momento em que ela estava indo em sua manicure. Essa mesma vítima, há cerca de um ano atrás, também foi vítima de um roubo com o mesmo modus operandi, com o objetivo de levar os mesmos itens que ela possuía em casa. Nós destacamos a importância que as pessoas que tenham itens de valor dentro de suas residências adotem os mínimos protocolos de segurança, informando familiares, tendo uma rotina segura, uma maior atenção. Lamentamos o fato que aconteceu ontem, mas nós estamos aqui para poder contribuir com o melhor bem-estar e qualidade de vida no nosso município e região. Prontamente, a Polícia Militar foi até o local, conversou com essa vítima. Em conjunto com a nossa co-irmã, a Polícia Judiciária Civil, realizamos diligências, buscamos maiores informações sobre os envolvidos nesse roubo, os autores desse crime, buscando informações com pessoas próximas, com locais que eles possivelmente estivessem, que tivessem permanecido e chegamos a algumas informações de que eles teriam seguido o sentido a cidade de Aripuanã, pela estrada conhecida como Estrada da Morena, nossa linha 5 aí que liga até o Distrito de Filadélfia. Prontamente, as guarnições da Polícia Militar aqui, do 8º Comando Regional, coordenadas pelo Tenente Coronel Elvis. E aí vale destacar a importância da integração proporcionada pelo Comandante Regional de todas as unidades subordinadas ao 8º Comando Regional, que em conjunto integraram uma operação para tentar identificar e prender os autores deste crime, acionando policiais militares que estavam nos seus horários de folga, indo em direção às rodovias estaduais, aos pontos de entroncamento, às vias municipais para que nós fizéssemos barreiras no intuito de efetuar a prisão deles. Ainda no período vespertino, foram chegando maiores informações com as características desses suspeitos, subsidiando ainda mais a atuação da Polícia Militar e da Polícia Judiciária Civil. Na cidade de Aripuanã, diante de algumas informações que nós repassamos para toda a nossa região, em específico a cidade de Aripuanã, que poderia ser algumas das cidades que eles tivessem seguido para se esconder ou até mesmo residindo no local, a Polícia Militar da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar lá em Aripuanã, diante de algumas informações que eles já vinham recebendo de pessoas que estavam em uma residência, há algum tempo com a prática de delitos, disparos de armas de fogo, possíveis pontos de tráfico de drogas, foi fazer a verificação, onde se deparou com cinco indivíduos portando arma de fogo, os quais reagiram contra as guarnições que estavam procedendo à abordagem, sendo necessário o uso da força para que pudessem conter e reprimir a injusta agressão contra os policiais militares. Há informações de que estes cinco suspeitos que vieram a óbito em confronto com a Polícia Militar lá em Aripuanã tenham correlação com o crime praticado aqui na cidade de Juína, este crime de roubo. As informações ainda estão chegando para nós, não conseguimos identificar até o presente momento todos os partícipes deste crime que teve em Juína, mas a Polícia Judiciária Civil, em conjunto conosco com a Polícia Militar, estamos diligenciando e buscando identificar com a maior brevidade possível os autores destes crimes e também confirmar a correlação destes cinco envolvidos na ocorrência de ontem em Aripuanã. Com a graça do bom Deus, nenhum dos policiais militares que estavam nessa ocorrência em Aripuanã teve qualquer lesão, estão todos bem, e nós destacamos a importância da população confiar na Polícia Militar. Nós estamos nos dedicando diuturnamente, o oitavo comando regional, sob o comando do Tenente Coronel Elvis, tem integrado cada vez mais as unidades com o reforço policial que veio da inclusão do efetivo do último concurso. Nós estamos podendo apresentar uma maior capacidade operacional para a região noroeste e com isso melhorar o atendimento para toda a nossa população. Agradecemos a oportunidade de, através da imprensa, levaram o devido esclarecimento sobre as ocorrências que aconteceram em nossa região e assim que nós tivermos maior quantidade de informações, informações com maior relevância, estamos à disposição para contribuir com toda a sociedade, repassando as informações e dando o devido esclarecimento à nossa comunidade. Coronel, chama a atenção é o número de armamentos, drogas e pessoas de outras regiões, né? Exato. Vale destacar, exatamente, que nós tivemos aí a apreensão de cinco armas de fogo, sendo, entre elas, armas de calibre restrito e alguns indivíduos que são de outras regiões e estão tentando se instalar, se autoproclamando integrantes de facções criminosas. Então, nós destacamos a importância da comunidade estar colaborando com o nosso trabalho.